Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K20 Chegando aqui pra mais um jogo fora de casa pela NBA Olha aí o look, ó, se liga no estilo Tu viu ali que o Malone também passou com o seu Travis Scott no pé, o boba? É, chegamos! Chegamos a Toronto pra mais um jogo da NBA Com um uniforme novo aí no Dallas, né? Esse uniforme diferenciado com um degradê ali, um verde Diferente, né? E não sei se vocês notaram também que eu coloquei um mod Pra mudança de face aí do Don't, tá? Do Luka Coloquei pro Porzingis também, pros principais jogadores aí do Dallas, né? Os que eu encontrei Então vamos lá, vamos enfrentar o atual campeão da NBA O Toronto Raptors, a bola vai subir Pra mais um jogo e a gente precisa vencer Precisamos vencer pra convencer Vamos Jogo fora de casa Hoje já começa, já daqui... Ah, mano Inacreditável que tu errou essa bandeja ali, velho Tudo bem que tava bem marcado, mas, pô, mano Isso não se erra, não Esse tipo de jogada não se erra, velho Olha aí Marcação do Luka Tô marcando dois aqui Nossa, olha o Gasol Olha o Gasol Vambora Vou usar bastante aqui o Pick'n'Roll Pro drible Já fui Já fui Sai daí, Gasol Não vai conseguir pegar, não Rápido como tá Mais rápido a cada dia Sai da de bola do Boban Passa no Luka lá, vamos deixar ele jogar Vamos ver que ele é pronta pra gente Chamou um giro Mais um, olha o bicho piruleta Olha isso Olha esse Luka Marcação tá meio esquisita Marcação chegou do Boban Bom, Boban É isso, Boban É isso que eu tô falando Essa ligação direta vai ser muito útil Vai ser muito boa esse passe, cara Olha que bola do Boban E no contra-ataque fulminante Olha a galera sentada, velho Como se fosse nada Ai Luka, não faça essas bolas, não Fake Calma Calma Vamos chamar aqui no low post No giro Pra cá Marcou Calma No giro aqui Mais dois pontos Começou mais quente hoje o Malone, né Último jogo ele foi o menor pontuador dos três Acabou sendo o menor pontuador dos três Do Luka, do Porzingis Ah, velho Como, velho Cheguei Boa Isso, Boban Já tá com, já Tá com o takeover, Boban No primeiro quarto Já fui Já fui pra travada Sai daí, Laurie Sai Olha o Boban Chamando o Porzingis aqui no pick'n'roll Olha o Porzingis no pick'n'roll É mortal Fatal Letal De volta aí no segundo quarto Olha, olha isso, mano Eu nunca vi a magnética nesse drible Olha isso, mano Olha o Kylar Que safado, rapá Vamos Porzingis Showtime no Canadá Bora lá, boa Vamos, Luca Vamos Tá solo Ai, meu Deus do céu Eu não aguento, cara Esses erros do Luca sozinho, mano Tem que enlouquecer, velho Dez pontos já pro Malone Já começou quente, né Diferente do último jogo Dez pontos de vantagem também Para o Dallas Dez pontos aqui Claro, então a 35 Os caras estão tentando Diminuir a vantagem aqui A gente não vai permitir não Vem aqui, vem, vem, vem Me ajuda aqui Ninguém veio Bola aqui no Luca E1 Sexta é a falta pra ele Olha aí Apareceu a donzela Cola nele Boa, Porzingis Boa, Porzingis Vamos Isso, é isso que eu tô falando Olha o contra-ataque Ai, não consegui passar Calma, já fui Bola lá dentro com o Jackson Boa Mais dois pontos Onze pontinhos já Olha o Luca Pedindo bola Bola lá dentro com o Porzingis Forçou pra cacete, hein, Porzingis Sorte que teve rebote ofensivo agora Sorte Pula Boa Ai, rebote ofensivo não, velho Tudo menos isso Falando já tá cansadinho aqui, ó Deixa o Luca levar o time Vou parar aqui no córner Dá aquela descansada Olha o Luca Voa, garoto Dois minutinhos aqui pra terminar o segundo quarto Vitória parcial aqui do Dallas Jogando bem Levanta Ai, era pra levantar, bobo Mas tá bom Dois pontinhos aqui Olha a camisa do Dallas, né, cara Muito diferenciada, né O que vocês acharam dessa camisa? Fui pro banco E eu quero ver como é que vai voltar isso aí, ó Vontagem de sete pontos, né Na casa dos dez, mais ou menos, ali Que a gente conseguiu manter Vamos ver como é que vai ser quando a gente voltar Boa Ai, velho, tava muito bem marcado Essa bola caiu Dois pontos Só é a vantagem aqui Do Dallas Luca Vai lá a parede pra ele É o Luca Tá tentando se virar sozinho E muito bem Marcado Levanta o braço Levanta o braço pra marcar, velho Vamos, Luca Isso Acelera a jogada Tem que acelerar Agora Tô gostando que ele veio pro jogo hoje Diferente do último Que ele só apareceu no final, hein Vambora Calma Vamos, Pozingis Vai, Pozingis Vai, Pozingis Fake Olha o Pozingis Olha o Pozingis Jogando muito bem Fui pro banco, né Vambora Isso Bate na massa aí Vamos, vamos Não Não era essa jogada não Era o Calma Belo arremesso Não era essa jogada Olha o Jefferson Olha a marcação Pulei ali por pular Pulei por pular Porque eu já tava ali, né Não adianta nada Meio distante Vem 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 Ninguém vem Tem que me virar aqui Tem que me virar Vambora, Boban Vamo, Boban Por cima do Ibaka Não é fácil Ai, deixaram o cara sozinho Vai errar Acabei Boa Acabei que ele Eu tava completamente sozinho Vambora Pozingis, Pozingis Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Já acelerou do nada Acelerou do nada Luka Olha o Luka Ai, mano Não erra uma bandeja Boban Sai daí, Ibaka Meu Deus, cara Sai daí, Ibaka Olha essa dunk Do Boban, cara O Boban é um cara Inacreditável, né, cara Não tem como Olha o Ciaka Olha o Boban Na marcação Boa Ai, caiu 100% e a bola caiu Vocês viram, né Nem preciso falar nada Vambora Luka Olha o Luka Fazendo a infiltração E A sexta é a falta Pra ele Hoje ele tá jogando demais, cara Hoje eu não tenho muito o que reclamar Tá jogando bem A gente precisa só voltar pro jogo aqui Vamos, Pozingis Não, Pozingis Não, Pozingis Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Boa É isso Tava me devendo Vou parar aqui Arremessei Ah, mano Como é que eu tô Ah, como é que eu tô Cold dali, cara Eu só arremesso dali, velho Bola ao alto Ah, como é que eu tô Ah, mano Como é que eu tô Cold, mano Giro Olha, bola no Boban Crava, Boban Não tem que cravar Quando tem um cara menor ali Tem que cravar, Boban Não tem como Tem que ser enterrada Boa Boa Mais dois pontos 95, 94 Cheguei Defesa boa aqui Vamos Com vontade de ganhar Bola do Luka Vamos Luka Vamos Luka Mais dois pontos pra ele 17 pontos pro Malone 11 assistências Como no último jogo, né Já cheguei no último quarto aqui Sem pontuar muito E o time tá se virando Ai, meu Deus Me distraí um cadinho só, cara Calma, calma, calma Bora Calma, calma ali Calma ali Arremessa Arremessa, meu filho Isso Um pra dois Mas tá bom Três pontinhos de vantagem Olha o Siakam Boa Pozingis Fechou a porta Vamos Que bloco do Pozingis, cara Pra três 112 a 96 O time tá jogando demais Aqui nesse finalzinho Pozingis Vem pro pick and roll Pozingis Como é que tu me erra isso, Pozingis Uma hora dessa do jogo Cara, fez, velho Nossa, que jogada ridícula Ridícula essa jogada Meu Deus do céu Ru demais Vamos Luka Vou chamar Pozingis Eu tô tentando não pelar muito Com Pozingis Ó, ó Na bandeira Já mais dois pontos Pro Malone Eu tô tentando não puxar Toda hora O pick and roll Com Pozingis, né, cara Até pode ficar muito Irrepetitivo Gasol Olha o Boban Só mais o Boban Só mais o Boban Takeover ativo Vambora Takeover de Slasher aí Vocês já sabem, né Aí, meu amigo Ó Vocês viram isso Se liga aqui, ó Quando tem cover ativo Ele passa Vocês já sabem Com uma bala Na defesa É difícil segurar E ó Ó Se liga 106 a 96 Abrindo um 10 Opa Pirulito Pirulito Roubado da mão da criança E na bandeja Sexta é falta Cadê minha falta? Time out Cadê minha falta? Que vantagem a gente abriu aqui no finalzinho Esse time do Toronto Não é de bobeira não É um time forte, cara Atual campeão da NBA Time muito forte Mas O Dallas Jogando muito bem Mais uma vez no final do jogo, né No último game aí Contra o Philadelphia Se eu não estou enganado Nós já tínhamos No último quarto Jogado muito bem Só que a vantagem Era muito alta Só que aqui A gente conseguiu manter o jogo E no final aí A gente conseguiu Dar uma desgarrada no placar Jogando muito bem aí No final do jogo Do Dallas Mais uma vez Uma coisa que a gente tem Que prestar atenção aí Os caras estão pegando No tranco no finalzinho Marcado 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 Boa, Boban Vambora Porzingues Nossa, que bola perigosa Calma, nossa Que bola perigosa Essa bola Fazer o que eu pedi, né A culpa seria minha Vem Vem, Porzingues Vem, Don'ts Vem, Porzingues Bola no Boban Não, Boban Vai arremessar não Vem Calma Quebrar um pouquinho O relógio Olha o pick and roll Boban Olha o pick and roll No tapinha do Boban Lá em cima Mais dois pontos 26 pontos 26 pontos 12 assistências Por Malone Rebote lá em cima Olha o passe Olha o passe Calma, Luca Calma, Luca Meu Deus Ainda bem que teve Rebote ofensivo Bom, vai acabar o jogo 6 segundos pra terminar Fim de papo aqui já Que vitória Que vitória do nosso time Aqui fora de casa Com total campeão da NBA 112 a 106, né Se eu vi bem ali o placar Que vitória do nosso time, cara Que vitória Já tava precisando de uma vitória Há algum tempo já Pra gente Mostrar a nossa força, né Mostrar que a gente também É um time Que agora vai sofrer mudanças Vai mudar A gente vai chegar A gente vai embora E o nosso time vai melhorar Principalmente no Oeste Eu abri bad aí de playmake Principalmente no Oeste Que a porrada come aqui no Oeste Pra chegar nos playoffs E come ainda mais lá nos playoffs Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E fui!